Olá, vernáticos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha e o produto da vez é um produto que todo mundo já fez resenha e eu sou a última a trazer. Por quê? Porque minha mãe já me dizia que eu não sou todo mundo. É no meu tempo. Desculpa, gente. É no meu jeitinho, tá? Então, vamos lá. Produtinho da vez é o Catiônica da Florevelis. Pois é, gente. Tem resenha desse produtinho e ele tem aquele efeito teia maravilhoso que eu fico parecendo uma retardada brincando com ele. Eu adoro automática com aquele efeito teia. Sensacional. Mas antes, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. E é claro, né? Segue lá no Insta. Gente, eu preciso bater 5 mil seguidores. E faltam. Faltam 700. Então, se você me segue aqui no YouTube, segue lá no Insta, por favor. Eu nunca lhe pedi nada. Estou pedindo agora, né? Aliás, tem uma ferramenta nova que o YouTube liberou. Tá ali. Tá aqui embaixo. O valeu. Se você sentir no coração que deve ajudar o canal, é só clicar aqui e dar o seu. Valeu. Valeu. Se você gostou do vídeo. Tá? Nunca lhe pedi nada. Também não é obrigado. Mas eu preciso da sua inscrição no Insta. Certo? Vamos lá pro nosso passo a passo dessa máscara maravilhosa. E já voltamos. Com alta tecnologia, a única no mercado, em sua formulação, contém óleo de ojom, óleo de rícino, Luminis System, que além de hidratar e nutrir profundamente os fios, garante brilho tridimensional, restaurando toda a estrutura das cutículas capilares. Dispõe de nanopartículas com cationes ativados que, ao entrarem em contato com o cabelo, imediatamente elimina a estética, removendo os fios elevados. Corrija a superfície capilar e faz com que os fios atraem-se entre si. O resultado é um cabelo com maciez, leveza e movimento incomparáveis. Fios totalmente disciplinados e com redução significativa de volume instantaneamente. Liberado para a técnica de lopou. Promove maciez, brilho, sedosidade, proteção de cor e elimina a estética dos fios. Gente, eu deixei essa máscara agir aproximadamente 10 minutinhos, enxaguei e condicionei. Bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo da nossa hidratação. Eu brincando com a máscara, porque eu amo esse efeito teia, tá? Gente, pense em uma máscara maravilhosa. Maravilhosa. A máscara é completamente, quando você vai passando o cabelo, você vai eluvando, você sente o cabelo desmaiar na tua mão. Eu tô com queda, eu já estava com um pouquinho de queda antes e depois da C19, com certeza essa queda vai piorar, né? Então já estamos cientes, já entramos com tratamento de fortalecimento desse cabelo pra não piorar. Mas a gente sabe que vai cair mais ainda, gente. A iluvação do meu cabelo foi eu eluvando e olhando pra mão. Pois é. Mas vamos lá, né? Iluvei o cabelo todo, deixei agir de 5 a 10 minutos, tirei todo o excesso do produto do cabelo, condicionei, finalizalei, finalizalei, finalizei, secando o cabelo na escova e choca. E o cabelo tá nessa pegada, olha. Bem soltinho, milhoso. Olha esse cabelo. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas agora que eu tô vendo que o cabelo tá roxo. Eu tenho que desbotar mais nesse cabelo. Olha o cabelo, olha. Levíssimo, gente. Além de dar uma hidratada, deu uma reconstruída sensacional nesse cabelo. Amei, tô apaixonada por isso, né? Bom, gente, o Cationica, que é esse aqui da Forever Lease, eu comprei ele pelo Mercado Livre. Eu comprei um kit com três máscaras da Forever Lease no Mercado Livre. Mas vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, vocês encontram esse produto, tá? Ele tá na faixa, depende muito aí da sua região, entre 49, 59, 68. Tem lojas aqui, aqui principalmente em Monagojipe, eu achei desse aqui de 78. Como eu falei a vocês, varia muito de região para região. Não, possa ser que você ache mais barato, possa ser que você ache mais caro. Eu comprei pelo Mercado Livre porque eu vi, eu peguei três kits da Forever Lease. E ela tava em cruz, então eu peguei no precinho ótimo. Se eu achar o vendedor, eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vamos lá falar sobre a Cationica. Ela é uma máscara ionizante, cabelos indisciplinados. Ela contém óleo de ojom e rícino, lume system e nano ionizantes, tá? Ela é ação imediata em cabelos rebeldes e armados. Elimina a elasticidade, baixando os fios. É, cationes ativos para controle de volume e frizz. Nano regeneração das cutículas capilares. Cabelos com maciez, leveza e textura sedosa, tá? A Cationica da Forever Lease. É, máscara utilizada, uma tecnologia única no mercado que, além de nutrir profundamente os fios, restaura a estrutura das cutículas capilares. Dispõe de nanopartículas com, é, cationes ativados que, entrarem em contato com os cabelos, imediatamente eliminam a estética. Fios levemente, sem fios. É, corrigem a superfície capilar e faz que os fios atraem-se entre si. Eliminando a distância microscópica, esses nomes me pegam. Entre eles, o resultado é um cabelo com maciez, leveza, movimento, é, totalmente disciplinados com redução significativa de volume. Pede pra usar, é, de 5 a 10 minutos, enxaguar e finalizar como de costume. Gente, essa máscara, realmente, ela compra o que promete. Eu senti que meu cabelo ficou mais alinhado, alinhou mais o fio, deu uma hidratação, nutrição, aliás, deu uma nutrição sensacional nos fios, tá? Gostei muito do resultado, o cabelo tá bem macio, bem levinho, com um brilho que eu mostrei a vocês, sensacional, olha isso. Super brilhoso e sedoso. Ela realmente compra o que promete. O que eu mais fiquei impactada foi que ela dá aquela, aquele alisamento temporário. Ela ajuda mesmo a baixar o volume da raiz. Máscara que pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo. Quimicamente tratados, cabelos enesados, porque cabelo é, eu tenho que falar assim, porque não entra na base do quimicamente tratado. Quimicamente tratados, enesados, cacheados, crespo, então pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo, porque é uma hidratação muito nutritiva, tá? Então, tá aqui pra vocês a resenha. Se vocês já usaram esse produto da Floreveliz, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se você gostou, se você não gostou. Tá certo? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, que eu fui. Beijo, beijinho, fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.